Tá bom, então vamos ver os preços do milho para o Vlamir voltar a tempo e comentar. Oferecimento Risa Sementes, revolução da pecuária brasileira, preços do milho americano e preços do milho brasileiro aqui no Tempo e Dinheiro. No ar, Davi. A Risa Sementes acredita que um solo vivo é o ponto de partida para uma agricultura mais sustentável. A integração do capim no sistema de manejo traz inúmeros benefícios físicos, químicos e biológicos que ajudam a recuperar a fertilidade do solo. Com os sementes de alta qualidade e conhecimento, trabalhamos para difundir o capim como ferramenta de produtividade na agricultura e pecuária. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. Muito bem, preços do milho, milho americano na bolsa americana, no vermelho, o julho, R$ 7,81,5, o setembro R$ 7,53,25, o dezembro R$ 7,40 e o março R$ 7,43,75. Preços do vermelho do milho americano na bolsa americana. Vamos ao milho brasileiro? Vamos na B3? O julho R$ 93,13, o setembro R$ 95,47, o novembro R$ 98, o janeiro R$ 99,00. Perdemos os R$ 100,00 na bolsa brasileira, o milho brasileiro, o Dom Flamir. Você consegue me ouvir? Consigo, João Batista, está tudo certo. O mercado perdeu os R$ 100,00 aí no Porto também, não só na B3, né? O mercado perdeu aí os R$ 100,00 porque o mercado internacional recuou, né? Um pouco o Niança mostrou aí. E aí deu um acomodado internamento. Como nós estamos lastreados hoje tanto a B3 como o mercado doméstico aí na exportação, exportação hoje pagando R$ 93,00 a R$ 98,00, R$ 93,00 no julho até R$ 98,00. Chegou a pagar R$ 102,00, R$ 103,00 aí nos dias anteriores na exportação de dezembro, né? E hoje o dezembro está pagando R$ 98,00. O mercado acomodou. O mercado de câmbio abaixo de R$ 5,00, ele também ajuda a pressionar o mercado de milho. O mercado de Chicago mais baixo, né? Perdendo os R$ 8,00. Mesmo assim, as cotações são muito boas a nível de dólar, né? Em dólar, aí as cotações acima de R$ 320,00 a tonelada no Porto é cotação boa para milho. Porém, essas geadas que não aconteceram, João, elas refletem no mercado. A geada que não aconteceu no Paraná, ela reflete no mercado em Chicago. Porque se nós tivéssemos tido ontem, geada ontem, geada hoje no Paraná, nós íamos perder na safra paranaense umas 5 milhões de toneladas de milho. E aí também afetar um pouco da metade das lavouras do Mato Grosso do Sul, parte de São Paulo. E 5 milhões de toneladas de milho que se perderia com geadas no Paraná, ele é 5 milhões de toneladas de milho a menos no mercado mundial. Então, isso reflete no mercado geral, isso não só aqui no Brasil, como no mercado em Chicago. Porque o pessoal fica de olho, o Paraná vai colher aí mais de 16 milhões de toneladas de milho. Ele é um gigante do milho, ele aqui no Brasil, ele fica só atrás do Mato Grosso. E se a gente comparar nos Estados Unidos, também seria um gigante na produção. Então, esse volume de milho, ele vai fazer, faria falta no mercado. E agora, sem a geada, João, ele está afetando a pressão baixista. E o que acontece quando vem uma geada? Só dar uma explicada para o pessoal que está assistindo. Uma geada, se fosse uma geada ontem, afetaria o milho, porque ele causa uma estagnação no desenvolvimento do milho. E como grande parte do milho está na fase de milho verde, na espiga e fazendo enchimento de grão, uma segunda geada, que seria a de hoje, que também não ocorreu, ele causaria o processo, que seria uma fermentação do milho. E quando o milho sofre geada e fermenta, João, a única maneira de utilizar ele seria colher, ele fazer silage agora na sequência da geada. Porque você pegar esse milho e deixar ele evoluir, ele vai evoluir, ele vai secar. E na hora que a máquina vem colher, ele fica um milho leve, um milho de baixa resistência, ele moe todo esse milho. Daí você perde todo ele, porque ele vira uma farinha, ele acaba não colhendo nada. Então, é isso que acontece com a geada. Então, ele dá um produto, quando consegue colher, de baixíssima qualidade, baixo peso, e a maior parte você perde, porque ele fica frágil, não consegue encher, ele não tem matéria seca, ele se perde totalmente. Por isso que o pavor de ter uma geada nesse momento era causar isso aí, porque ele fermenta o milho na espiga e o milho fica sensível, você perde tudo. Ele vai ter uma limitação, que nem diz o nosso âncora do campo lá, o nosso Sidney Fuchs, que é um filósofo na área agrícola. Ele tem uma perda, porque que nem a baixa luminosidade, está nublado essa situação, ele vai limitar um pouco do fluxo aí da seiva, que vai circular no enchimento final de grão. Sempre perde algum potencial produtivo, mas o que perde menos seria a geada. Então, se tivesse dado a geada, certamente as perdas seriam grandes. Não teve geada ontem, não teve hoje, provavelmente também amanhã não vai ter, e automaticamente isso não é uma pressão. O mercado estava se protegendo do lado de cima, agora ele liquida, tecnicamente, e perdeu o que tinha ganho nos dias anteriores. Pois é, estou vendo aqui os preços, o café está perdendo R$ 4,25 a R$ 217,00, a soja perdendo R$ 0,88 a R$ 16,62, o petróleo perdendo R$ 2,30 a R$ 107,00, tudo no vermelho. Então, conclua não só da soja, mas conclua o mercado e me fale das tendências que os produtores precisam saber, Vlamir. Olha, João, com a acomodação aqui do clima, passando essa febre da geada, isso vai ter do café também. Então, passando isso aí, nós não temos uma massa de arpolar entrando nos próximos dias. Então, no caso do milho, vai escapar as lavouras e aí tudo está tranquilo pela frente. Outro fator importante é essa questão da safra americana, né, João? Porque está plantando lá com atraso, mas agora sem essa incidência de grandes chuvas que poderia ocorrer hoje, amanhã até sexta-feira, se continuar plantando, semana que vem vai ter um plantio bem acelerado. Então, aí essa pressão da safra americana também deixa de ser. Aí poderemos entrar numa acomodação, né? Se o clima se normalizar lá, porque nós temos que levar em consideração, estamos caminhando rapidamente para uma acomodação da guerra, João. E acomodação da guerra quer dizer, vai poder plantar ainda um pouco aí na reta final das lavouras, lá na Ucrânia, ainda tem tempo, duas semanas, três semanas, depende do local lá da Ucrânia. Tem a safra da Rússia, provavelmente não vai ter sanções contra a exportação de trigo, então há acomodação, por isso que o trigo também está liquidando. Ainda tem problema, tem problema lá na Índia, a seca, o calor extremo continua lá, mas há uma fase de acomodação. Talvez com essas condições que estão se armando agora, podemos entrar numa fase em que as cotações vão entregar um pouco e poder ter mais queda, né? O milho, a soja já perdeu o lobinho, os R$200, pode ir lá para a faixa de R$190 nos portos, e mercado acomodado. Milho pode também ir lá para a faixa de R$90, R$94, R$95 no porto, e não mais os R$95, R$100. Então há um caminho que pode ser um caminho de leve e baixa nos próximos dias de acomodação. Dá para ver que o balcão do milho, aliás, do milho e da soja ontem e hoje não mudou nada. O único balcão que melhorou, João, é o balcão do trigo, né? O balcão do trigo hoje deu R$108 a R$110 a cotação do trigo, o trigo batendo o recorde histórico de preço ao produtor no Brasil. Nunca chegou a R$110 a saca. Hoje é o dia, João, hoje é o dia do recorde histórico do trigo no mercado brasileiro, no balcão ao produtor do sul, aí. Mas a Carlinha Mendes, a Carla Mendes lá do Notícias Agrícolas, mandou para nós e para você também uma notícia seguinte, e está lá em manchete no Notícias Agrícolas que a China ainda precisa comprar mais de 10 milhões de toneladas de soja para embarques de junho a setembro. Isso dá alguma sustentação no preço, né, Dom Valamito? É, isso é que ele serve para não despencar muito as cotações, né, João? Então ele serve para as cotações terem um colchão de suporte. Não quer dizer que ele vai pressionar o mercado para cima, porque ele pressionaria para cima se eles entrassem comprando todo esse volume aí num curto prazo. Como é 10 milhões de toneladas para comprar de julho a setembro, é um volume, é um tempo longo, os chineses vão comprar da mão para a boca, né, João? O chinês não é bobo, né? Ele vai comprar dentro do que ele vai vendo o mercado. Acomodar um pouco, compra. Hoje o mercado está caindo. Talvez amanhã eles comprem um pouco, 200, 300 mil, 400 mil toneladas. E vão comprando na hora que o mercado vai acomodando. Essa é a política chinesa. O chinês tem expertise aí em negócios, João. Então eles vão... Tem que comprar bastante? Isso é bom porque não vai despencar a soja aí e cair abaixo de 14 dólares. Isso não tem nenhuma expectativa. Mas o nível de perto de 17 dólares que nós andamos até ontem e hoje já sinalizando caindo, pode que caia até os 16 e voltar entre 15 e 16 a janela. Se a condição de clima americano seguir dentro da normalidade. Então o mercado pode recuar um pouco mais. Não despenca muito porque tem em China. Do outro lado precisa soja, né? No milho, tem um detalhe aqui do Carlos Cossack, meu amigo Carlos Cossack, lá de Uberlândia. Ele mandou um recadinho para nós. O nosso custo de fertilizantes para milho verão, diz o Carlos Cossack, de Uberlândia, plantio em outubro está ficando em 29 sacas por hectare. Sendo que o valor da saca de soja hoje, ele cota lá em Uberlândia a 168. Imagine, custo só de fertilizantes, 29 sacas. É exorbitante, meu amigo Vlamir Brandalese. E é verdade. E o adubo, principalmente, que a gente está vendo, mesmo com a normalidade, voltando à normalidade na Rússia, lá para novos embarques no futuro, do potássio deles, do fósforo, ele não deve baixar muito mais, não, nos próximos meses, porque o mercado é extremamente comprador, nós temos que nos colocar dentro do lado do vendedor. O vendedor que são eles. E o vendedor sabe que o mundo precisa comprar. Está faltando fertilizante na China, e a China está plantando a safra agora. Está faltando lá na China. E aí você vai vender mais barato? Não. Eles não querem vender mais barato. Essa é a política deles. É um ano que eles estão com a faca e o queijo na mão, João. Mesmo que a Libéria agora os embarques, na sequência, eles vão continuar segurando cotação. Então, o valor que era antes das cotações, ele não volta mais. Ele não vai ficar no pico, mas o mercado ainda vai ficar firme. Vamos pensar um potássio, 800, 900 dólares a tonelada. É por aí que vai girar. Eu acho que é por dentro desses patamares aí. Pensando no potássio. Vamos combinar o seguinte. Daqui a pouco, você vai botar um cachecol e eu vou botar você aí no vento para você fazer aquelas imagens maravilhosas como a gente já mostrou aqui. Que bandeirão bonito que nós filmamos, hein, Vlamir? É a bandeira mais bonita do mundo, não é não? A bandeira está bonita. Hoje tem o vento, né, João? Hoje ela está tremulando ali no céu, hein? Está bonita, hein? Tá bom, Vlamirto. Muito obrigado por enquanto. Daqui a pouco a gente vai fazer umas imagens e mostrar na edição de amanhã. Vamos em frente, no vento. Vamos lá. Viva o Brasil. É isso aí, João Batista. Até daqui a pouco. E até amanhã. Amanhã? Muito bem. Estamos em Goiás. Já que estamos falando. Até amanhã. Vamos lá. Tchau. 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 Tchau.